A escassez de água é um velho problema para quem pratica agricultura em São Vicente. Na Ribeira de Calhau e Madeiral, a maioria dos poços estão secos e a pouca água disponível tem alto teor de sal. A reportagem do Jornal de Domingo traça agora um retrato deste setor que a cada ano que passa perde espaço, inclusive com a migração da mão de obra para outras atividades mais rentáveis, como a construção civil. O vale que se estende do Madeiral até Calhau, no sul de São Vicente, é um veio agrícola da ilha, com produção de hortaliças, frutas e o queijo de leite de cabra. No entanto, anos seguidos de seca colocaram a agropecuária em situação de contingência. Os números mostram que dos cerca de 220 hectares de terrenos agrícolas, apenas 12 estão ativos. A escassez de água é a raiz do problema. Dos 350 poços existentes, boa parte estão secos e apenas sem ter água. E mesmo assim, em pouca quantidade. Houve um problema, é bem antigo, ele teve que arrastar. Conforme as estruturas de retenção de água de bata soriar, a água também bate no nosso poço. Nós tentamos um bocadinho de bata covar, fazer limpezas, mas... E mesmo a chuva pode não ser a solução se não houver aproveitamento da água. E aqui, falta construir mais reservatórios e fazer a limpeza dos diques na ribeira de Calhau. O líder associativo alerta que acesso à água fica ainda mais difícil, por causa da proliferação das acássias nos terrenos agrícolas e inclusive nas nascentes. Nesta região, a água é um bem raro, disputado por humanos, gado e plantas, nesta ordem de prioridades, o que significa que a agricultura se encontra no estado crítico em termos de acesso. Não é o caso da pastorícia, que no Madeiral, por exemplo, ainda dispõe de água. Mas a seca queimou o pasto e os caprinos são alimentados à base de ração, o que torna a manutenção do rebanho ainda mais gostosa. O problema da água não se limita à quantidade. A salinização dos solos afeta esta região e, a cada ano que passa, a água dos poços está cada vez mais salgada e imprópria para rega. Na AgroSoluções, em Ribeira de Vinha, o poço tem água, mas com alto teor de sal. A solução foi investir numa desalinizadora, uma opção de mais de 5 mil contos. A solução de desalinização com energia renovável já volta a conseguir chegar no preço de uma água razoável e, com isso, também com tecnologia de produção. Ou seja, produzir primeiro com rega gota a gota, depois com estufas, coletivo protegido, e mesmo assim com estufa, mas com estufa um bocadinho mais tecnificada o quanto possível. Ele é um investimento inicial, um bocadinho alto, mas se vou conseguir fazer, vou ter aquele retorno. Com o tempo, vou ter aquele retorno. Uma solução seguida de um novo desafio. O grau de salinidade da água está a aumentar e exige mais investimentos para a desalinização. A boca tem recarga. Então, quando mais água vou fechar do furo ou do poço, normalmente a tendência é que o grau de salinidade bate a aumentar. E nós, pronto, nós estamos a trabalhar com um desalinizador que é preparado até um nível de sal. Se a água desalinizou, aquele desalinizador já está a servir. Eu teria que mudar os equipamentos, digamos, quase para um desalinizador, modo elétrico de fazer aqui para a água de mar. É, digamos, em termos de forma praticamente igual, mas o custo da máquina já está a aumentar. Com a falta de água, foi obrigado a reduzir a produção. Em abril, chegou a quase 4 hectares de área cultivada, mas agora tem apenas metade. Ele reduziu também o número de funcionários, de 21 para 8. Mas o ideal seria, se o Estado está a produzir água, já vamos fazer o que não sabemos fazer, que é cultivar. Ele dá-nos água, moda na Canárias e outros lugares, que vou ter um exemplo espetacular. O Estado dá, olha, vende as água. A escassez de água demanda criatividade e fôlego aos homens e mulheres do campo para resistir à seca, numa ilha que se vê a braços com a falta de água desde o seu povoamento. A escassez de água é precisamente o nome do projeto agroecológico de Carla Carraro, uma jornalista de formação que trocou comunicação por jardinagem. É mentora de Coração Verde, jardinagem em escassez de água, instalado no Rancho Carmel, no Madeiral. Ali é uma horta de família, então sempre, não bem para ir no fim de semana, não estava a dourar, tinha tanque, pôs-se que tinha água, tinha hortaliça. Só que depois de chuva vai ficar cada vez mais escassa, pôs-se bem a secar, então tive necessidade de transformar aquela atividade de agricultura em alguma outra coisa, que fosse possível fazer aquela quantidade de água como tinha disponível. Então, por isso, uma optar para jardinagem. Cada sete dias, vamos comprar cinco toneladas de água, grinha assim, aquelas cinco toneladas de água entregue em caminhão, está para três mil escudos. Então, é doze mil escudos para a mesa só de água. Mesmo ao lado do Rancho Carmel, há um estaleiro de produção de blocos para a construção civil, estruturas que começam a ser instaladas um pouco ao longo deste vale. Os operários são a mão de obra da agricultura que estão à procura de rendimentos em outras áreas. A água vai levar pouco na agricultura, mas antes tive que arranjar outros meios de sobrevivência. O que é que hoje está a ler além de você, irmão, ali nesse vale? Sim, já tem mais, sim. Já tem mais, ali para baixo, onde é que tem outros trabalhadores. Eu vou trazer esses dias de trabalho. A redução da produção agrícola afeta toda a economia deste vale. E o estado não tem um mão de obra também, não tem tchau pessoas a depender da agricultura na Caiaú, não tem sistema de transporte, não tem vendedeiras, não tem restaurantes na cidade a depender da nossa produção. Procurada pela TCV para responder às questões levantadas por esta reportagem, a Delegação do Ministério da Agricultura em São Vicente remeteu uma reação aos serviços centrais na praia. Obrigado. Obrigado.